Vem pra você, ó Vem pra você, ó Vem, não, vem Vem pra aqui, você vai falar assim pra mim, ó Eu não bebo de fundo, entendeu? Pegou, viola Vem, pai, vem Vem, viola Vem pra mim, viagem, ó Mais uma, tá no cartório Eu encontrei mais uma menina aqui hoje Ela falou pra mim que nem bebe nem fuma Falou assim, que tamo junto, minha porra Você não bebe nem fuma Você o quê? Você não bebe nem fuma, não é isso? Mas que ótimo E tô falando pra mim assim, ó Mas pra mim assim, eu não bebo nem fuma Eu não bebo nem fuma Mas pode Eu foda Você não bebe nem fuma Meu bem, se passa com ela aí Eu não bebo nem fuma Mas pode Mas pode Eu não bebo nem fuma Mas pode Mas pode Então eu gosto que tá melló, ó, ó, ó Se você é mulher direita, ouve de culpa-tuma Fote! 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 Eu vou lá pra gozar a gozar a gozar a gozar Eu sou o rei da punta ali, ó Foz, 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 foz Eu sou o rei da punta ali, ó Eu sou o rei da punta ali, ó Foz, 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 foz Foz, foz, foz Eu sou o rei da punta ali, ó Foz, foz, foz Deixa a viola, deixa a viola, deixa a viola Deixa a viola Vira, vira, vira Olha, Javi Você tem a cara do amor A cara da riqueza Você conhece bem de uma maneira Pica de fuzil, mole em vermelho, você na defesa Que outra mulher de atitude aí tem? Tem, 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 tem Eu preciso de cinco mulheres gostando no segundo palco Cinco, cinco mulheres Quem? O horizontal dentro da outra Tem? Tem? Sua direita aí, sua direita Se tu é mulher direita, suja, nunca pode Pasí, 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 Pasí 5 Música Meninas, quando eu falo assim, quando eu boto vocês gritam sem falar Ui Ui